Prazer ter você aqui no UOL. Parabéns pela pergunta, pergunta legítima, correta e um ataque machista, misógino do presidente, sem respeitoso. E o maior erro que ele cometeu no debate foi debater com uma jornalista em baixo nível e isso atraiu ali uma corrente de solidariedade a ele. Eu queria primeiro, sim, a sua avaliação sobre esse episódio e sobre o debate. O que você achou do debate, Vera? Kennedy, eu acho que ele teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária e, a meu ver, prejudicial a ele mesmo. Uma pergunta era sobre vacina, cobertura vacinal muito baixa pra vacinas obrigatórias do calendário de vacinação. E se as fake news difundidas por ele próprio e por seus apoiadores contra as vacinas de Covid-19, contribuíram de alguma maneira pra essa descrença da população nas vacinas. Portanto, uma pergunta de saúde. Era pra o candidato Ciro Gomes com o comentário dele. No comentário ele não falou absolutamente nada de vacina, passou pra um ataque pessoal a mim, algo que não é a primeira vez. Ele já fez em relação a mim, já fez em relação a outras jornalistas mulheres. É da natureza do presidente, ele não gosta de ser questionado e não admite ser questionado por mulheres. Eu acho que isso foi altamente prejudicial. Aí ele transformou o machismo e a misoginia e a falta de políticas públicas voltadas às mulheres do governo dele. No principal tema do debate, ele teve de recorrer a um papel pra dizer o que fez pras mulheres ao longo do seu mandato e ficou ali na defensiva. Na hora que ele tenta atrair o voto feminino, ele comete um erro desse. E desempenho da Simone Tebbit e do Ciro? Me parece que foram melhores do que o ex-presidente Lula, do que a Soraya. Concorda com isso? Como é que você analisa o desempenho do Lula, da Tebbit e do Ciro? Eu acho que o ex-presidente Lula procurou se poupar. É aquele jogador experiente que veio pra um jogo em que ele não tava tão bem treinado, ele já não tem mais aquele fôlego pra correr o campo inteiro. Ele ficou ali na beira do gol esperando alguém passar a bola pra ele, Kennedy. Eu acho que me chamou muito a atenção a voz do ex-presidente. Eu acho que esse é um assunto que ganha corpo na campanha. Muita gente preocupada com esse estado da voz dele, muito rouca. E ele, em alguns momentos, demonstrando certa dificuldade de responder. Por exemplo, quando ele tentou defender a ex-presidente Dilma Rousseff, ele acabou usando o termo pedaladas. Eu acho que isso não foi bom pra ele e não foi bom pra ela. Mas, de um modo geral, ele foi mais preservado que Jair Bolsonaro. Simone Tebbit, ao meu ver, foi melhor hoje do que no Jornal Nacional. Menos ensaiadinha e mais autêntica, soou mais verdadeira. Lembrou mais a Simone Tebbit da CPI. Eu acho. Ela tava mais à vontade, mais tranquila. E eu não sei se você conforta comigo, mas eu vi alguns acenos entre ela e Lula. Ela bateu muito mais no Bolsonaro que no Lula. O Lula falou à senhora que teve uma participação muito importante na CPI, fez um afago a ela. E me deu a impressão de que tem um caminho aí pra o apoio dela a ele no segundo turno. Concordo, sim. Acho que ela bateu mais no Bolsonaro nessa que o Lula levanta a bola da pandemia e da CPI. Ela dá uma alfinetada no Lula, mas acho que dentro do jogo político ali. É isso. Que tá aberto pro segundo turno, numa conversa. E o Lula fez um acenos pro Ciro. Ele não quis brigar com o Ciro. Meu amigo Ciro, né? Meu amigo, vamos conversar. O Ciro quase foi, mas acabou não indo, né? O Ciro tá nessa circunstância complicada de estar menor do que estava em 18. Eu acho que isso fere ele de morte, deixa ele muito ali preocupado, muito magoado. E ele tá com dificuldade de quebrar essa polarização. E até de chegar ao segundo turno com a relevância que ele tinha em 18 e que acabou não usando ao decidir ir pra Paris e não declarar o apoio dele. Então, talvez o apoio dele no segundo turno seja menos importante agora do que em 18. Certo. E aí